O Flamengo será campeão mundial, o Flamengo pode fazer sua faixa, pode fazer sua faixa que o Flamengo será campeão mundial, desde que eu estou fazendo as previsões, visualizando o time que o Flamengo tem hoje, tá? Então preste atenção, então o Flamengo... Tá sentindo o cheirinho? Eu vou sofrar pra você, ó. Ah, uma pena que não dá pra sentir daí. O Flamengo vai ganhar com o gol de Vitinho. O quê? Tá aqui, ó. Flamengo vai ganhar com o gol de Vitinho. O Flamengo vai ficar de novo no cheirinho. Rapaz, eu acho que o Flamengo vai ganhar do Liverpool no Mundial de 5x0, eu acho, por aí assim. Rapaz, rapaz! Framengo vai ganhar o teste porque é o teste. Que ele acho ter estado mal sobre aswas奏. Lá, 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 lá! Lá, lá! Para fazer o teste. Apeite! Apeite! Apeite é... Chelo!